Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como fazer sua maquiagem durar mais tempo. Cheio de dicas e de truques, espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Harmel e aqui vamos falar então sobre maquiagem hoje, sobre como fazer sua maquiagem durar mais. Fiz um vídeo não faz muito tempo, onde eu mostrei uma base ali, que eu tava vendo a maior durabilidade de uma base específica da She Glam, né, que é uma base respirável. E eu vou deixar aqui nos cards, eu testei com uma base, depois de você testar com ela, eu percebi que ela faz durar muito mais a minha... ela faz durar, né, muito mais tempo a maquiagem da minha pele. Mas eu vim trazer hoje truques, então, que eu uso pra quando eu preciso que a maquiagem dure mais tempo. Então, atualmente, eu faço a maquiagem às 6h30, às 7h da manhã, e eu preciso que ela dure intacta até meio dia, e normalmente, quase todos os dias eu preciso que ela fique intacta até às 7h da noite. Tem dias que ela precisa ficar até às 10h. Então, a gente tá usando esses truques aí pra poder fazer o negócio funcionar. Dica número 1! Hidratar a sua pele. Isso, assim, gente, não tem nem o que falar, não tem nem o que fazer. Atualmente, antes da maquiagem, eu tô usando bastante esse hidratante da Nivea, que ele é aquoso, assim, sabe? Ele é bem gel. Tô gostando bastante dele, então eu tô usando ele no meu dia a dia, realmente, tá? Já usei aquele alurônico também, da L'Oreal, que também é bom. Mas hidratar a pele é essencial, por quê? Se você não hidrata a sua pele, ela vai querer se hidratar sozinha, e ela vai fazer o quê? Produzir óleo, e que vai fazer a sua maquiagem ficar oleosa mais rápido. Então, hidratar bem essa pele antes é um bom sinal. Eu não tô lavando o rosto de manhã, tá? Eu lavo o rosto no final do dia, só uma vez ao dia, né? No final do dia, no banho. Mas, de manhã, no banho, eu não lavo o rosto. Eu só jogo água e massageio, e segui minha vida assim, tá? Porque eu fiz teste, inclusive, tem vídeo falando sobre isso, e a pele funcionou melhor lavando uma vez ao dia do que lavando duas, tá? Minha pele é meio reativa, lavando uma vez só, tá ótimo. Uma vez eu vi uma reportagem da Salma, se eu não me engano. Ah, alguma atriz falou que não lava água com o rosto de manhã, e por isso que ela tem, sei lá, que anos, e não parece que tem. Porque ela não lava o rosto de manhã, só passa água. E eu tô fazendo isso também, espero que eu não aparente. Daqui a alguns anos, na verdade, que eu vou ter. Vamos cuidar das rugas. Mas, dica número 2, selar bem essa pele, claramente, né? Então, eu gosto de selar, principalmente, testa e região embaixo dos olhos, onde é um, aparece mais na minha oleacidade, onde vai aparecer que a maquiagem tá vencida, tá? Sabe onde eu gosto de selar também? Aqui. Por quê? Porque eu sinto que meu rímel encosta na minha parte de cima muito fácil, e daí fica aqueles riscos, assim, e isso vem cara de maquiagem vencida. Então, eu tô selando aqui também, com a sombra e depois com o pó translúcido. Daí, isso faz diferença pro meu rosto. Eu tento minha base sair mais no nariz, tá? Não sei por que exatamente, mas ela tende a sair mais, então aqui eu acabo selando também. Por um 3, eu percebi que as bases mais cremosas, ou não, secas, não macho, são as que mais duram. Então, quando eu quero que a maquiagem duje mais, eu acabo usando uma base Balmy, né? Tipo aquela da Shiglam, é full covered, sabe? A base em Balmy tem que durar bastante. Se não, eu uso as bases da Shiglam, que são de longa duração, tá? Tem uma branquinha lá, que ela não é mate, e tem a respirável. Inclusive, essa daqui, ou eu uso essa aqui, que é a Complexion Pro. Ela é Complexion Pro Long Lasting Breathable Matte Foundation. Mas as bases da Shiglam, que constam long lasting, elas são realmente de longa duração. Você pode estar utilizando essa aqui. Pra quem tem pele mais oleosa, eu gostei bastante, tá? Foi a que melhor durou no meu rosto. Mas eles têm a versão não mate, que também é muito boa, também dura um monte, que eu tô usando hoje, inclusive. Mas eu percebi que quando elas são mais cremosas, elas têm a durar mais do que quando elas são mais mate, mais secas, tá? Então dá pra você fazer essa teste aí, pra você ver como é que funciona no seu rosto. Dica número 4. Quando você tem um dia muito quente, eu acabo dando preferência pra só produto em pó. Ah, eu sei que... Meu Deus, todo mundo fala que é o contrário. Dias quentes, produtos cremosos. Mas, gente, pra minha pele, dias quentes, produto em pó. Porque daí eu só hidrato o rosto e boto a base em pó corretivo, base em pó, e o resto em pó também, e show, dura o dia inteiro. Se eu uso cremoso, eu vou suar, e aonde eu suo vai sair, e vai escorrer, e vai ficar manhaca. Então, quando o dia tá muito quente, eu vou pro produto em pó. Pra mim, a pele oleosa funciona. Mas aí eu acho que cada um pode testar, realmente, pra ver como que encaixa melhor no seu dia a dia. Mas, a princípio, foram essas as dicas. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até mais. Tchau!